Seja muito bem-vindo à terceira e última parte deste programa Clube Executivo. Hoje estou a falar acerca de cinco tipos de pessoas que você não quer no seu time. O primeiro é o colaborador sim, sim, diz sempre sim a tudo. O outro é o oposto, é aquele que está sempre do contra. Não dizendo não, mas é uma outra forma de dizer não às coisas. Também não quer esse tipo de colaborador. Também não pretende o gênio brilhante. É aquele que sabe tudo, só ele pode estar a fazer as coisas porque só ele é o bom. Também não quer esse colaborador, nem tampouco o colaborador de mentalidade fixa. Por último, também não pretende o colaborador defensivo. Aquele colaborador que se irrita com o menor das críticas. Na verdade ele é tão exigente com ele próprio, que está sempre se chateando, se aborrecendo, sempre trazendo um mau ambiente, porque as coisas nunca estão suficientemente boas. Ele é demasiado defensivo. E isso não é bom, não é saudável. Muitas vezes as pessoas quando são assim, elas evitam até enfrentar os problemas. Evitam até falar neles. Evitam tocar no problema. E quando se evita de tocar um problema, nós deixamos problemas por resolver. E isso é muitas vezes a origem de situações muito graves nas organizações. Então evite esse tipo de colaboradores. Para terminar este programa, quero falar acerca de estratégias de conflito para pessoas boas. Não basta evitar pessoas que não interessam, mas muitas vezes também existe este tipo de situação, que é aquele chefe, aquele administrador, aquele patrão que diz assim, ai não, eu sou uma pessoa muito boa, eu jamais iria entrar numa discussão, numa adversidade, eu não sou esse tipo de pessoas. Mas eu tenho uma má notícia para todo esse tipo de pessoas, desse tipo de características, desse tipo de personalidade. Isso não é bom. Na verdade, a pessoa que nunca entra em conflito, a pessoa que nunca entra em confronto com as outras pessoas porque não tem a coragem, a capacidade de enfrentar o que está errado, é tão responsável pelo insucesso como aquele que é altamente combativo, conflituoso. Como se costuma dizer, nem 8, nem 80, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. É importante percebermos que os extremos nem sempre são os melhores, muitas vezes é o pior. Então, entenda isto. Confrontar não é ser mal. Dizer que está errado não é mal. Um patrão que não diga que está errado o que está errado, que está mal o que está mal, não é um bom patrão. Na verdade, não está a ser minimamente um líder, um bom líder. Então é importante nós percebermos que o conflito não é mau. O que é o conflito? O conflito pode ser mau, evidente, quando é levado num sentido negativo. A pessoa é conflituosa, a pessoa é contaminadora, a pessoa é negativa. Isso é mau. Agora, imagine um pai e os filhos. Os filhos estão a fazer algo errado. O pai olha e vê. Eles estão mal. Eles estão a crescer. Se eu não mudo isto, eles vão crescer com mau caráter. Um pai que não entra em conflito é um mau pai. O bom pai é aquele que intervém, é aquele que diz, para, está errado. Não podes fazer isso. Não podes ser assim. Isso é entrar em conflito. Isso é entrar num confronto. Mas tem que ser. Tem que ser. Então entenda que é importante. As equipas precisam de conflito para poderem funcionar como deve ser. Tem que ser sempre muito bem controlado. Muito bem gerido esse conflito. Conflito é ideias contrárias. É perspectivas diferentes, distintas, de olhar para o mesmo assunto. Ser líder é gerir essas perspectivas. Conduzir essas emoções, canalizá-las no mesmo objetivo. E isso é muito, muito importante. Tome nota. O conflito permite que a equipa entre em acordo em situações difíceis. Em situações difíceis, o conflito, as várias perspetivas, o diálogo, o confronto de... As várias perspetivas permitem chegar a um acordo em situações difíceis. Permite também sintetizar diversas perspetivas e garantir que as soluções sejam bem pensadas. Porque as pessoas não sabem tudo. Ninguém conhece tudo. Ninguém domina tudo. E quando existe diferentes perspetivas de ver um assunto, fazer a abordagem de uma melhor estratégia de marketing, de vendas, a melhor forma de apresentar o produto, seja lá aquilo que for, então isso será bom. Na verdade, a Bíblia até diz que na multidão de conselheiros existe a sabedoria. E quão importante é percebermos isto? O conflito é desconfortável? Sim, é. Mas o conflito é a verdadeira fonte da inovação. É a fonte da verdadeira inovação. O conflito é desconfortável, mas é um processo crítico na identificação e no controle de riscos. Então, é muito importante perceber isto, que é, quando um líder, um patrão, um gerente, um administrador, quer ter sempre aquela ideia de o bonzinho, diz sempre sim a tudo, não diz não, não confronta, não coloca uma alternativa, não define, não dá um murro na mesa, esse não é o melhor líder, esse não é a melhor forma de liderar os seus colaboradores. Então, o preço a pagar por ser bonzinho é um alto preço. Porque não apresenta uma perspectiva alternativa. Não impede que as posições que estão equivocadas, elas sejam travadas, elas sejam confrontadas. Não destaca os riscos que estão ocultos, que ninguém está a ver. A pessoa como não quer criticar, a pessoa como não quer entrar em confronto, a pessoa como não quer mostrar uma ou outra perspectiva que ela está a ver, então está a permitir que todo o time esteja a ir numa direção errada. Então, o preço a pagar por ser bonzinho é muito alto, é muito doloroso e você não quer isso no seu time. Então, há que perceber, ser verdadeiramente bom é quando você expõe as suas diferentes opiniões. Expõe as diferenças de opinião. Ser verdadeiramente bom é quando você discute as questões desconfortáveis. São situações que precisam de ser faladas, são situações que precisam de ser tratadas. São situações que vai incomodar este ou aquele, vai entrar em confronto com alguém que não quer, seja lá aquilo que for, mas precisa de ser tratado. Ser verdadeiramente bom é lidar com o assunto, é tratar do assunto, é resolver o assunto. Ser verdadeiramente bom é quando você coloca as coisas em cima da mesa, onde elas possam ajudar a sua equipa a avançar para o sucesso, para melhores resultados no seu time. Então, pense nisto. Pense que o seu valor para a equipa não está em quantas vezes você concorda com ela. O seu valor para a equipa está em quantas vezes você adiciona um valor único. O seu valor e aquilo que distingue você no seu time não é o facto de estar sempre a dizer sim a tudo, concordar com tudo. Mas é quantas vezes você conseguiu acrescentar valor à organização. Quantas vezes você conseguiu trazer uma ideia nova, uma nova perspectiva que trouxe bons resultados, resultados financeiros, resultados de imagem e todo o tipo de resultados que as empresas, as organizações necessitam no dia a dia. Então, para terminar este programa, quero lembrá-lo a si que há pessoas que você não quer no seu time, mas há outras que você quer. E pessoas que confrontam situações, o que está errado, de uma forma saudável, você quer esse tipo de pessoas. Assim me despeço, até um próximo programa. Um bem-haja para todos.